Olá a todos, sejam bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação, todos os dias novidades quentíssimas para você. Não fique de fora, se inscreva no nosso canal e ajude nos divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. Assim os seus amigos também ficarão por dentro desse conteúdo e também aí poderão ter todos os benefícios que o chá da folha de goiaba pode trazer para a sua saúde. Muitos brasileiros tem o hábito de comer goiaba, fruta tropical que se destaca por ser fonte de vitaminas A do complexo B, C, fósforo, ferro e outros nutrientes importantes. Mas você sabia que a folha de goiabeira também pode trazer uma série de benefícios à saúde? Muito usada no preparo de chás medicinais, essa folha tem diversas substâncias terapêuticas e pode ser utilizada de diversas formas no seu dia a dia. Aqui nós preparamos uma lista com vários benefícios que vale a pena conferir. O chá de folha de goiaba auxilia na digestão, previne diarreia e dores estomacais. Um dos principais benefícios do chá da folha de goiabeira é auxiliar diretamente no processo de digestão, garantindo um bom funcionamento do aparato gastrointestinal e consequentemente prevenindo problemas como diarreias. Dores e inflamações estomacais. Isso ocorre porque a folha possui substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias. A bebida é ótima para reduzir os níveis de glicose no sangue e também de colesterol ruim. Você sabia que o chá da folha de goiaba também é ótimo para controlar os níveis de açúcar no sangue? Por isso, inclusive, essa bebida pode ser indicada para quem está em situação de pré-diabetes. Faz bem para a saúde do coração e da pele. Por ter um alto teor de substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias, a folha da goiaba é considerada uma grande aliada para a saúde do coração, uma vez que melhora a circulação sanguínea, controla o índice glicêmico e o colesterol. A folha de goiabeira também tem forte ação cicatrizante. Outro diferencial importante da folha da goiaba é que ela apresenta uma ação cicatrizante antisséptica, muito eficiente, podendo ser usada, inclusive, para fazer compressas aí em machucados e assim garantir mais rápido aí uma recuperação e até cicatrização. Chá da folha de goiaba também ajuda a tratar calvície. Muita gente não sabe, mas o chá da folha de goiaba também pode evitar os fios aí do cabelo caindo e deixar o cabelo mais saudável e fortalecidos, sendo uma ótima aliada para quadros iniciais de calvície. Agora, como fazer o chá da folha de goiaba? Se você quer preparar um chá de folha de goiaba mais terapêutico, o ideal é usar a planta ainda fresca e evitar adoçar a bebida, principalmente se for com açúcar, e também tentar beber o chá quando ele ainda estiver quente ou morno. Caso você queira fazer compressas ou banhos, no entanto, lembre-se de deixar a bebida esfriar. Ingredientes Duas xícaras de água e uma colher de sopa cheia de folhas frescas de goiaba. Comece esquentando a água em uma leiteira, panela. Quando começar a ferver, acrescente as folhas de goiaba. Espere 30 segundos, apague o fogo, tampe o recipiente e deixe em infusão por 15 minutos. Depois é só coar e servir nas xícaras. Prontinho! Gostou? Deixe um joinha nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e eu encontro vocês aqui embaixo nos comentários e no próximo vídeo.